Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje eu vou mostrar pra vocês a flor, a montagem da flor pavão, tá? Papula pavão, os frisadores usados eu mostrei lá no primeiro vídeo, tá? Quem não viu o primeiro vídeo, o link vai estar no final desse vídeo, se quiser já corre direto pra lá Ou pode até procurar aí na playlist do canal, ou nos vídeos do canal, só colocar papula pavão que vai aparecer, tá? Esse aqui é o frisador do livro pipoca, que eu utilizei pra fazer as folhas E esse aqui pra fazer a sépula média, pra fazer o miolo e a parte de trás das folhas, tá? Vocês não vão gastar quase nada pra fazer esse arranjo, apenas eu gastei uma folha de EVA vermelha e uma folha de EVA verde, tá? O vasinho é o mais simples, como sempre, que é o que eu mostro sempre, que é de MDR Barato, você vai pagar aqui em torno a 4 reais, 5 reais, tá? As cascas, se vocês comprarem em grande quantidade, vai sair quase de graça, tá? O arranjo Só que vocês só vão precisar de fita floral e papel higiene, que também mostra, vai estar no final do vídeo, como fazer A flor eu mostrei no primeiro vídeo, tá? E é bem simples, é rápido de fazer, barato E foi também um pedido que fizeram nos vídeos anteriores, que eu pedi, quando eu mostrei os frisadores Tá? E logo logo, vou fazer o bico de papagaio Já tô fazendo o bico de papagaio e o Espírito Santo, que é flores natalinas Por causa aí do Natal tá chegando, então Já começou, vocês viram a minha esposa fazendo vídeo de Natal Logo logo, vai ter mais surpresas Aí pra vocês, tá? O molde, como sempre, vai estar lá no meu blog Artesafirartesanatos.blogspot.com.br Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários Tá ok? Espero que vocês gostem, a vídeo é bem rápida E assista até o final, não esqueça de dar o joinha, dar o like Qualquer coisa Pode comentar, falar comigo direto no Facebook Também o link vai estar aí abaixo do vídeo Ou deixar aí mesmo nos comentários no YouTube Até lá Então agora, vocês vão pegar aqui um cabinho, tá? Quem não souber fazer esse cabinho, vai estar lá no final do vídeo O método mostrando o vídeo, né? Pra vocês só clicarem lá que vai mostrar certinho como fazer Tá aqui a argila Tá ok? A argila eu vou colocar em volta De uma sacolinha Eu vou deixar ela pra cá O sacolinha ajuda a proteger um pouco o vaso da umidade Vou só deixar um espaço aqui pra enfiar o cabo Agora com vocês Vocês podem usar musgo, areia, pedra ou cascas como eu vou utilizar agora Apertem bem a argila Pra que ela não fique solta no vaso Então essas maiores cascas aqui você usa como apoio assim Tá ok? O vaso não pode ficar se mexendo Tá ok? Vamos deixar aqui de lado Deixar aqui Vamos pegar o cabinho Fita floral As folhas Que a quantidade é de cada uma de vocês Tá? Vocês decidem E vamos fazer aquela montagem Que é a montagem padrão De arranjo Tá mais fácil, mais barato Porque é um vasinho simples de MDF Não perde muito dinheiro com isso Não perde muito dinheiro com isso Não perde muito dinheiro com isso Agora aqui ó Vou colocar essa folha separada Tá? Do cabinho Lembrando que sempre Qualquer coisa que vocês colocarem no cabo ou no arame No mínimo as duas voltas com a fita floral Tá ok? No mínimo Aqui ó A gente tá bonito Vamos agora montar aqui no vaso Vou arrumar a câmera aqui pra vocês Agora Agora não tem segredo Tá? O vaso tá aqui É só vocês escolherem qual vai ser a frente do vaso Vai ser esse É só pegar Aperte bem argila No cabinho Não tem segredo nenhum Só pegar as cascas Ou o que vocês forem colocar aqui Forrar o vaso Feito isso Aí sim Vocês podem começar a enfeitar Tipo colocar mais mato Arrumar Arrumar aqui ó Como eu vou fazer Vou virar aqui Vocês viram que o tamanho do cabo que eu fiz é comprido Então é justamente pra isso Só pra vocês que quiserem virar assim ó Fiquem à vontade Se quiser puxar mais um pouco Também dá É simples A montagem Não tem muito segredo E é isso Espero que vocês tenham gostado Um vídeo rápido Tá? Nada demais Deixa eu aumentar aqui pra mostrar pra vocês Ficou assim É o mais rápido O método mais rápido De montar a Ranger Mais barato Aqui se vocês quiserem forrar com mais folhas Fiquem à vontade Tá ok? Obrigado Fiquem com Deus Até a próxima vídeo aula Tchau 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 Obrigado.